Olá, alunos, tudo bem? Eu sou a professora Mercedes Bonorino, aqui no curso Rico Domingues, e nós vamos dar dicas sobre o concurso que vai ter do TJ Santa Catarina, cuja banca é a FCC. Essa banca FCC é uma banca conhecida por trabalhar com tópicos clássicos de língua portuguesa, como, por exemplo, comigo aqui, tá? Pronomes. E no que diz respeito a pronomes, ela gosta de cobrar dois tipos de questão. A primeira é um texto em que você deve substituir os substantivos, as expressões substantivas, por pronomes adequados, portanto, o uso dos pronomes, quando usar o LIE, quando usar o O, LO, e também a questão da colocação desses pronomes na frase, a famosa próclise, ênclise e mesóclise. Eu lhe entreguei ou entreguei-lhe. Então, é uma questão clássica, tá? Uma questão que envolve esses dois aspectos, a troca de uma expressão substantiva por um pronome, tá? E onde este pronome vai ficar dentro da oração. Muito bem? Segundo ponto bastante cobrado pela banca são verbos. Aliás, eu diria que se eu fosse escolher um tópico de estudo, seria verbos. Por quê? Os verbos são cobrados em vários campos. Seja concordância verbal, seja a conjugação propriamente. No que diz respeito à conjugação, essa banca tem uma verdadeira paixão pela matéria de correlação de tempos e modos verbais. Então, há certos tempos e modos do indicativo que se encaminham muito bem com os tempos e modos do subjuntivo. Ou seja, que estabelece entre eles uma relação, uma correlação adequada. Quais tempos do indicativo têm um respaldo com os tempos do subjuntivo? Então, esse assunto campeão na banca FCC, essa correlação de tempos e modos. Um exemplo, o futuro do pretérito do indicativo, a Maria, por exemplo, correlaciona-se muito bem com o pretérito imperfeito do subjuntivo. Eu amaria se conseguisse, tá? Então, essa é a tal da correlação de verbos que a FCC tão gosta. Voz passiva é um clássico na banca. Voz passiva e concordância, voz passiva e crase, às vezes até uma questão mista ou uma questão só de voz passiva. Dois tipos de questões dentro da voz passiva. Uma, de transformação da voz ativa para passiva ou vice-versa. Outra, às vezes, é exatamente identificar onde está a voz passiva, se há voz passiva ou qual verbo pode vir a ter uma estrutura de passiva. Localizar quais estruturas podem vir a ter uma estrutura de passiva, podem ser apassivadas. Então, ou cobrar já a transformação ou cobrar em qual alternativa há uma frase, uma oração que pode ser passada para a passiva. Então, saber a fórmula ou a estrutura básica da voz passiva em português é fundamental, seja ela passiva analítica ou sintética. Por fim, pronomes relativos. O uso do quem, cujo, o qual, o que, dentro de uma estrutura de período composto, é fundamental, estabelece coesão textual e sempre há uma questão cobrando esse caso. Para finalizar, queridos, vamos voltar lá para cima? Questões gerais. Como assim? Olha a minha carinha olhando ali, né? Certo? A FCC tem como meta, ponto fundamental, colocar uma prova de 12 questões a 14 questões, por exemplo, pelo menos umas três questões cujo enunciado é amplo, pedindo qualquer erro de norma culta, tá? Pedindo para reescrever um trecho do texto em norma culta, e aí você deve observar todos esses aspectos já falados, e até outros como crase, pontuação, uso de problemas relativos, a correlação de tempos e modos verbais, a correta passagem para a voz passiva, enfim. Esses assuntos também estão incluídos nas questões em que a FCC coloca como questões abertas, questões gerais, em que apenas a pergunta está clara e correta, redigida corretamente, claramente, o seguinte comentário sobre o texto ou aspecto sobre o texto. E aí você tem de olhar todos esses tópicos em cada alternativa. Isso cansa um pouco, mas o aluno que já vai preparado, sabendo que a banca vai cobrar esse tipo de questão, já vai preparado para fazê-la, tenho certeza disso, tá? Bom, espero ter dado uma visãozinha rápida e geral daquilo que nós estamos trabalhando com vocês aqui no curso que a FCC vai cobrar na prova do TJ Santa Catarina. Beijos, tchau, tchau!